Pajato Maquinista, Black do Recife Sabe quem é? O gruto Tinho do coque na cena Tava pulando, morou pra ficar com medo Sou que o sogro descobriu Queria proibir, mas ela me assumiu Aí deu ruim pra ele, vai ter que me aturar Convidou pro almoço querendo me intimidar Logo que sou vida louca e tenho ideia pra trocar Inocente Comigão, nada muda, é almoço da família Comigão, nada muda, é churrasco com a família Todo mundo o almoçando e eu sumi com a sua filha Tô no quarto, porra Tô comendo, sua filha Tô no quarto, tô no quarto, tô no quarto, porra Comendo, sua filha Eu tô no quarto, tô no quarto, tô no quarto, porra Sou a filha, tô no quarto, tô no quarto, tô com, 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 tô com. Sou a filha. A Cazubit, bombardeio de gente. O DJ Diego, a mídia aceita, meu amor. Tava pulando o muro pra ficar comigo, sou o Sogun descobriu. Queria proibir, mas ela me assumiu. Aí deu ruim pra ele, vai ter que me aturar. Convidou pro almoço querendo me intimidar. Logo eu que sou vida louca e tenho ideia pra trocar Inocente Domingão, nada muda, é almoço com a família Domingão, nada muda, é churrasco com a família Todo mundo almoçando e eu sumi com a sua filha Tô no quarto, porra Tô comendo sua filha Tô no quarto, tô no quarto, tô no quarto, porra Tô comendo sua filha 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 Tô no quarto, tô no quarto, tô no quarto, porra Tô comendo sua filha Eu tô no quarto, tô no quarto, porra Tô comendo sua filha Domingão, nada muda, demanda nada muda, demanda nada muda A problemão de hoje é opção Liberta a sua filha Onde eu gosto Or de insanity RIDELMP